Música Pé mais pé, amor mais amor Sem amor, pé não falo amor Pois bem, pé e amor Não posso adorar, sem pé mais pé Pé mais pé, amor mais amor Quem não tem, pé e amor mais amor Pois bem, pé e amor Não posso agradar ao Senhor Pouco, eu estou sentindo aqui agora E me desistindo em seu lugar Pouco, eu estou sentindo aqui agora E me desistindo em seu lugar Deus está em seu caráter Deus está em seu caráter Eu estou sentindo aqui agora E me desistindo em seu lugar Legenda Adriana Zanotto